A gente está muito satisfeito de ter realizado esse evento, trazendo nossos clientes e parceiros aqui para uma discussão muito rica sobre um tema extremamente relevante para o nosso setor, a gestão da mão de obra. Nossa preocupação tem que se pautar na industrialização e no controle da ociosidade da construção civil, para que a gente produza mais ou menos. Buscar um pouquinho de inovação, buscar um pouquinho de sentir como é que está sendo o mercado, como é que o mercado está observando isso e se as outras empresas estão tendo as mesmas dores que a gente. O evento de hoje provoca mudança. A gente vem de um setor que há muito tempo tendo possibilidade de evoluir mais e tem um potencial de evolução muito grande. Eventos como esse são ambientes férteis, onde os decisores de grandes construtoras e representantes estão aqui para colocar em uma mesa de discussão quais que são as dores que eles possuem e nós mostrarmos, até com casos práticos, como foi o caso aqui hoje, como que essas dores podem ser sanadas e melhoradas. Em breve nós estaremos divulgando nas nossas redes o nosso próximo evento, que será com certeza imperdível. Venham para conhecer o futuro, para conhecer como é que o mercado está se comportando. Quem não se atualiza vai ficar muito para trás. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL